Olá, você sabe o que é home care? É assistência e o tratamento hospitalar na casa do paciente. Entenda agora como ela funciona e o que fazer se precisar garantir o serviço de forma gratuita. Em tempos em que a economia de água é necessária, o que ainda se vê é muito desperdício. No programa de hoje vamos mostrar como controlar o uso desse recurso natural tão escasso no planeta. E se você pensa que estudar é apenas para os jovens, se enganou. Essa tem sido uma escolha de muitos idosos que tem investido em qualidade de vida e inspirado ótimos exemplos. E mais, agora você pode assistir a todas as edições do Direito Meu, Direito Seu pelo aplicativo do programa que já está disponível. Eu sou Poliana Rezende e está no ar a revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça. Hora de saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Você vai conhecer agora como funciona o Home Care. A assistência domiciliar é a continuação do tratamento hospitalar na casa do paciente, realizado por uma equipe de enfermeiros e de médicos de diversas especialidades. Entenda agora o que é Direito Meu, Direito Seu, quando o assunto é Home Care. O olhar de um homem que expressa desejo e emoção para a mãe. Como é que vocês se comunicam? Pela piscada de olho. Ah, é? É. Como é que é? Você faz uma pergunta e ele pisca? É, se ele pisca uma vez ou não, se ele pisca duas ou assim. Ah, então, vou conversar, claro, vou conversar com ele. Você deixa eu falar sobre você, Jérito? É, duas, sim. Deixa então. Ah, então ótimo. A comunicação com Jérito Almeida é pelo olhar há mais de um ano, desde que o ex-mototaxista sofreu uma parada cardiorrespiratória por causa da esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ela, doença degenerativa que ao longo dos últimos anos retirou toda a capacidade motora e respiratória dele. Hoje o tratamento médico domiciliar é feito no quarto de Jérito, na casa onde a família mora no Distrito Federal, com o apoio de enfermeiros, médicos e o carinho da mãe. Como é que foi toda essa luta para conseguir o serviço home care? Isso aconteceu depois que ele teve uma parada cardiorrespiratória, foi isso? Isso. Nesse primeiro momento, você já procurou esse serviço? Não, aí ele internou no Hospital de Santa Maria. Com três meses que ele estava internado, o médico falou que ele precisava, ele necessitava de atendimento de home care em casa. Entendi. Ele podia ser cuidado em casa, né? Só que aí ficamos um ano e um mês nessa luta por esse home care. Com o filho internado no hospital e sem dinheiro para pagar um home care particular, Rita pediu serviço ao governo pelo Sistema Único de Saúde. Mas, para isso, ela precisou buscar o apoio da Defensoria Pública, porque a família não tinha condições para pagar um advogado. Enquanto o caso não era analisado, o juiz determinou a permanência de Jérito no hospital. Quando a liminar do Tribunal de Justiça do Distrito Federal saiu, intimando o governo a contratar o serviço de internação domiciliar, a Secretaria de Saúde do DF teve que dar todo o suporte necessário. Então, todo esse sistema que tem aqui hoje, os equipamentos, a quantidade de enfermeiros, tudo isso foi determinado pelo médico que faz uma avaliação. Uma avaliação do que as aparelhagens que ele tinha que usar para ele ser atendido em casa. Além de comprovar na Justiça que a família não tinha condições de pagar pelo serviço, Rita também precisou justificar qual tipo de atendimento domiciliar Jérinton precisava. E isso aconteceu por meio da avaliação do médico. Por não se mover, não conseguir respirar, falar, Jérinton se enquadrou no tipo de home care chamado de tratamento de internação domiciliar. São quantos enfermeiros aqui para cuidar dele? Quatro. São quatro. Como é que é a rotina? Se revezam entre eles? É, plantão. Doze por trinta e seis. Doze por trinta e seis. Quatro enfermeiros, o médico uma vez por semana, a fono de dois em dois dias, a físio todos os dias, sábado e domingo, a nutricionista de 15 em 15 dias e a enfermeira-chefe uma vez por semana vem aqui. Fica 24 horas. O médico, se precisar, ele vem mais vezes. Existem também outros dois tipos de home care. O monitoramento domiciliar é feito à distância. Essa modalidade atende, por exemplo, um paciente crônico que precisa de um enfermeiro para verificar de vez em quando como ele está em casa. O outro tipo de home care é a assistência domiciliar, que é destinada a pacientes que têm indicação para ficar internados em casa com assistência médica, mas não 24 horas por dia. Lembrando que quem decide e avalia o tipo adequado de home care é o próprio médico. Existe uma Associação Brasileira de Medicina Domiciliar que possui uma tabela. Essa tabela tem uma série de questões que são respondidas pelo médico avaliador. Esse médico, então, indica que se trata de caso de média ou de alta complexidade, se há necessidade da presença do home care em 6, 12 ou 24 horas, indica alta também, porque a pessoa pode evoluir para uma alta também. Então, toda essa situação é avaliada por essa tabela que hoje é utilizada. O home care acaba sendo uma alternativa mais barata e mais eficaz para as unidades de terapia intensiva, que costumam ser caras e trabalhosas, porque envolvem uma equipe muito grande e aparelhos muito sofisticados. Quando a permanência do paciente se estende além daquelas horas de risco, mas ainda há necessidade de um atendimento especializado, recomenda-se que em casa, próximo dos familiares e com aqueles equipamentos mínimos e uma dieta controlada, a sua evolução seja melhor, ao passo que libera uma vaga para atendimento na UTI dos pacientes que necessitam. É importante destacar que o home care acaba sendo, às vezes, 50% mais barato do que a ocupação de uma vaga em UTI. Pode sair mais barato, mas o custo para manter toda a estrutura no quarto de Gerington não é baixo. É claro que com esses equipamentos a sua conta de energia subiu, aumentou. De R$ 159 foi para R$ 675. Ou seja, eu mostro a conta de luz ali. Está bem ali para pagar. Outro direito da Rita e de quem está na mesma situação é ter desconto de 10% a 65% na conta de energia. É que o Ministério da Saúde e de Minas e Energia firmaram uma portaria para garantir desconto na residência onde o paciente faz tratamento de home care. Para isso, o caso precisa ser comunicado e avaliado pela Companhia de Energia da região. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, o serviço de home care não tem cobertura obrigatória definida em lei. Por isso, é comum em processos envolvendo a solicitação do serviço pago pelo governo ou pelos planos de saúde a alegação de que cabe à família se responsabilizar pelos custos do home care. Mas o judiciário tem entendido que da mesma maneira que o plano de saúde pagaria para manter o paciente internado no hospital, não há justificativa de não dar assistência em regime domiciliar. Não há justificativa para a permanência daquela pessoa dentro de um ambiente hospitalar público ocupando uma vaga que poderia ser destinada a uma outra pessoa que está necessitando. Porque aquele caso não tem uma evolução. Ele está parado, praticamente parado. Então aquela pessoa precisa ficar em um outro ambiente. E fora o risco também da infecção hospitalar. Pessoas idosas e tal, que certamente correm risco de adquirir outras doenças naquele ambiente. Por isso, os ministros do Superior Tribunal de Justiça consideraram abusiva cláusula de plano de saúde particular que veda tratamento domiciliar recomendado por médico. O entendimento foi da terceira turma do STJ durante o julgamento de um recurso da Amil que suspendeu recomendação médica de home care 24 horas a paciente que sofre mal de Alzheimer. Depois de ser condenada em primeira instância a manter a internação domiciliar e pagar indenização por danos morais, a operadora de saúde alegou para os ministros que o plano contratado pelo paciente não estabelecia o serviço. Ao analisar o caso, o relator ministro Vilas Boascoeva entendeu que o fato do serviço de home care não ser obrigatório por lei não permite o cancelamento automático do serviço de internação domiciliar sem ao menos disponibilizar ao paciente um leito no hospital. Além disso, o ministro ressaltou que quando for inviável a substituição da internação hospitalar pelo tratamento domiciliar por questões financeiras o plano de saúde deve justificar e comprovar o porquê da recusa. Por isso, no caso do plano de saúde é preciso ficar atento às cláusulas para saber se o plano oferece ou não o serviço de home care e como ele será oferecido em caso de necessidade. Primeiro, referências em relação ao serviço quais são as referências que aquele home care tem em relação uma outra questão que é muito importante é a questão da rotatividade tem que tomar muito cuidado com essa questão de home care que utiliza serviços de cooperativas de enfermeiros, de auxiliar de enfermagem que um dia está uma pessoa na sua casa outro dia está outra pessoa tem que entender que aquilo ali é um ambiente de casa então a gente não sabe o que a gente está colocando também dentro da nossa casa então tem que tomar cuidado exigir do home care que seja uma equipe mais ou menos fixa a presença de um médico a cada 15, 30 dias que aquilo que foi prescrito pelo médico assistente seja cumprido ou seja, aquele plano terapêutico seja cumprido esse atendimento em casa faz bem para ele, né? muito porque no hospital ele viajando uma horinha, né? saia, acabava aquela uma horinha batia a solidão só no outro dia, né? fora as infecções que pegava lá, né? ele pegou uma infecção tão forte lá que eu fiquei com medo dele partir nessa época mas agora está em casa está com a família está com os filhos está com todo o apoio não só de médico de tudo de tudo, né? da família toda o que importa é a família do lado até parente dele que mora em Paraíba já vê vê-lo aqui depois que ele está assim foi coisa melhor o violentador pode estar mais perto do que você imagina e o silêncio é um aliado da violência a exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar estudar aprender e viver Superior Tribunal de Justiça o Tribunal da Cidadania As mudanças climáticas vêm alterando as condições do meio ambiente em todo o planeta uma das consequências é a falta de água potável em vários países e em tempos em que a economia é necessária o que ainda se vê é muito desperdício aqui você vai saber como controlar o uso desse recurso natural cada vez mais escasso fatores geográficos climáticos e políticos podem explicar a escassez de água potável no Brasil mas além disso o desperdício e a degradação ambiental contribuíram consideravelmente para desencadear a maior crise hídrica que o país já vivenciou e de agora em diante não tem jeito mais do que nunca é preciso economizar já diziam os nossos avós que sabendo usar não vai faltar o velho ditado é cada vez mais atual assim como a necessidade de utilizarmos com sabedoria o que temos em lugares assim junto à natureza a impressão é de que existe água em abundância mas ela é um recurso limitado e o seu desperdício tem sim consequências dados da ONU de 2006 revelam que até 2050 mais de 45% da população mundial não vai ter acesso a água potável em diversos locais a gente observa que há vazamentos perdas é um reparo que custa uma mixaria que faz com que ele perca água que poderia servir a ele servir ao vizinho civil aos diversos usos e ele inclusive está pagando muito mais do que custaria o reparo e não é à toa que o tema água é objeto de muitas disputas judiciais que chegam ao Superior Tribunal de Justiça o ministro Aripar Gendler já aposentado comentou que o Tribunal da Cidadania julga mais litígios sobre temas ambientais do que todas as altas cortes da América Latina somadas e a lista de conflitos é extensa o STJ se posiciona em diversos precedentes pela necessidade de outorga para a extração de água subterrânea em maio de 2013 por exemplo a segunda turma negou o provimento ao recurso de um condomínio no Rio de Janeiro que pretendia continuar utilizando fonte alternativa de água potável independentemente de outorga e pagamento em local onde existe rede pública de abastecimento de água já no Distrito Federal um condomínio de 175 casas é abastecido por cinco poços artesianos que existem lá e todos devidamente autorizados com o certificado de outorga tem que ser um abastecimento com critério esse poço tem que ser um poço otorgado legalizado pela agência reguladora de água do Distrito Federal a DASA e ter um controle dessa água que a gente tira do subsolo do Distrito Federal outro tema discutido no Tribunal da Cidadania foi sobre os hidrômetros em um dos condomínios onde o Carlos trabalha como síndico o consumo de água não é um problema entre os moradores todos os 24 apartamentos tem um hidrômetro que faz a medição individual aqui cada um sabe o que usou e paga o valor exato sem sustos na conta cada um sabe que se demorar demais no banho se tiver um problema de vazamento e não resolver quem vai pagar a conta alta vai ser o próprio morador E se a pessoa não sabe o que gasta como economizar apesar do Brasil ser um país privilegiado com 13,7% da água doce do planeta e um terço do maior aquífero subterrâneo do mundo o consumo por pessoa pode chegar a 200 litros por dia e de acordo com a organização das Nações Unidas cada pessoa não precisa mais que 110 litros de água por dia para suprir as necessidades de consumo e higiene No estado do Rio de Janeiro o consumidor não ficou nada satisfeito com a companhia de abastecimento ao receber cobranças indevidas de água que não teria utilizado o cálculo foi feito com base no que o morador poderia ter consumido durante nove anos o que gerou uma dívida de 40 mil reais o dono do imóvel entrou na justiça pedindo o cancelamento de todas as faturas recebidas e que fosse colocado o hidrômetro na residência O ministro Humberto Martins entendeu que a cobrança por estimativa de consumo e não pelo que realmente foi gasto é desleal Por essa decisão do STJ ela firmou um importante entendimento no sentido de que a tarifa de água ela deve ser calculada com base no valor efetivamente medido pelo hidrômetro e no caso de inexistência ou falha deste equipamento o valor a ser cobrado é o da tarifa mínima e não do consumo da estimativa de consumo o nosso ordenamento jurídico proíbe o enriquecimento ilícito Então é importante que o consumidor se sentindo lesado pela má prestação de serviços da concessionária que não instale o hidrômetro ou não mantenha ele em pleno funcionamento que vá à justiça procurar os seus direitos O Brasil ainda é o país mais rico em água disponível para o consumo E como será quando a água se tornar esqueça? O que está acabando é a nossa falta de respeito com a água a valorização da água Então nós precisamos reverter isso Outros países já fizeram isso Nós precisamos repreender um pouco com a natureza também Ela ensina muita coisa A gente está olhando e não está aprendendo O depoimento sem dano é uma forma de facilitar o resgate da memória da criança ou do adolescente vítima de abuso sexual O abuso sexual infantil rouba da criança o tempo de brincar estudar aprender e de viver Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Sem dúvida estudar sempre é bom e de acordo com os especialistas é melhor ainda na terceira idade Isso mesmo sendo a primeira oportunidade ou não a experiência de frequentar a sala de aula melhora e muito na qualidade de vida física mental e social do idoso além de proporcionar um envelhecimento saudável Ler e escrever parece simples para quem sabe mas para quem cresceu sem aprender é mais que uma dificuldade é um sofrimento No Brasil são aproximadamente 15 milhões de analfabetos adultos e idosos que não sabem ler e escrever mas os que conseguiram sair dessa situação tiveram o mesmo pensamento quando fizeram a matrícula nas escolas de que aprender mais é o caminho para viver melhor Em meio a essa pilha de livros encontramos Maria Francisca de 60 anos em busca de educação Na adolescência ela precisou abrir mão dos estudos no ensino fundamental para trabalhar e ajudar a família Era difícil porque trabalhar na adolescência não é uma responsabilidade como eu tenho hoje era muito pesado para mim assumir assim um cansaço no final do dia para ir para a escola também era muito pesado As patroas eram rígidas na época a noite tinha que servir a janta a noite tinha que servir o café a noite tinha que olhar a criança a noite tinha que ficar com o menino porque eu vou ao cinema mas às vezes as vezes outros trabalhavam e a gente que ficava então não tinha forma Os três acidentes que sofreu ao longo da vida deixaram sequelas na mão nas pernas na coluna e na audição e com a saúde debilitada Maria se distanciou ainda mais dos estudos até que aos 56 anos ou é agora ou é nunca e eu fui na escola várias vezes mas parece preconceito eles não faziam minha matrícula eu sentia e eu fui 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 na regional para ver se o pessoal falou não tem vaga sim tem vaga a senhora vai lá aí eu fui aí o cara pegou e falou para mim não tem vaga hoje você faz minha matrícula ou chama a polícia não só sai daqui matriculada opa peraí não só sai daqui matriculada é preciso fazer uma pausa para ressaltar que com essa atitude Maria Francisca simplesmente garantiu os direitos dela previstos no estatuto do idoso no artigo 20 está garantido o dever do poder público em criar oportunidades de acesso do idoso à educação mas ao falar em garantir a educação não é só pegar o idoso e colocar em qualquer sala de aula não é assim que funciona não é que o artigo 21 estabelece a adequação de metodologias currículos e material didático aos programas educacionais além disso os cursos especiais para terceira idade devem incluir técnicas de comunicação e computação para facilitar o acesso da terceira idade à vida moderna ah já ia me esquecendo voltando ao caso da Maria Francisca ela conseguiu acompanhar a metodologia de ensino mas precisou enfrentar o preconceito e piadinhas em sala de aula poxa professor e aí colega aí será que dá para acompanhar tinha dúvida né mas só que quando era no final da história eu saia com notas melhores do que aquele aquele jogo que está debaixando aí mas eu nunca me preocupei com isso não porque estava lá fazendo um comentário dele e já estou aqui porque meu objetivo na sala de aula é estudar é chegar aonde eu queria e chegou o grande dia foi em junho de 2015 Maria conseguiu concluir o ensino médio e receber o diploma provou para todos que com a sabedoria da vida é possível fazer as lições da escola só que o diploma é o primeiro passo para a realização de um grande sonho eu nasci sonhando com medicina e eu sei que a minha idade já está um pouco avançada mas não vai se preocupar com isso não eu creio que eu posso chegar lá porque outras pessoas estão lá Maria Francisca tem o direito de se inscrever em qualquer vestibular das universidades brasileiras o acesso não é restrito ou seja não há um limite máximo de idade qualquer candidato se aprovado no processo seletivo deve apresentar no ato da matrícula o certificado e o histórico do ensino médio além de documentos pessoais de acordo com o INEP o número de idosos que pretendem entrar em uma faculdade triplicou nos últimos 5 anos só no ano passado 15.500 idosos fizeram a inscrição do exame nacional do ensino médio o ENEM seu EMAR faz parte dessa estatística a diferença de idade dele em relação aos colegas com quem estudou arquitetura e urbanismo era grande mas isso não fez diferença eu fui muito bem recebido muito bem recebido por todos colegas professores entendeu eu era assim como se tivesse uma criança sabe todo mundo gostava de ficar comigo todo mundo queria ficar ver o que como eu desenhava aquilo tudo em 1954 EMAR fez um curso na escola de belas artes no Rio de Janeiro foi o primeiro contato dele com desenhos mas a formação universitária em arquitetura e urbanismo começou mesmo 55 anos depois em 2009 o porquê dessa pausa longa nos estudos oportunidade todas as vezes que eu tentei não dava certo porque não era aquela época que eu tinha que fazer faculdade eu tinha que fazer faculdade depois talvez para que eu tenha vamos dizer assim um conhecimento melhor da vida eu iria aproveitar muito mais tudo isso porque na realidade a gente já com uma certa idade já não é um rapaz que falta aula e vai fazer coisas que realmente não deve não o cara tem uma certa idade ele tem uma certa postura ele já sabe o que ele quer é aquilo e ele vai até o fim e por causa dessa persistência aos 84 anos Zemar recebeu o diploma de ensino superior em meio a jovens que poderiam ser seus netos e filhos por causa da experiência de vida e a dedicação aos estudos o aposentado está na ativa dando aula na faculdade sem falar dos projetos que vai desenvolver com colegas bem mais novos que ele neste escritório mas o principal objetivo de Zemar é transformar em concreto o projeto de conclusão da graduação o centro de referência cultural das fortificações históricas brasileiras eu gostaria de ir embora mas deixar alguma coisa aqui feito por mim sabe e coisas assim que tivesse uma importância tivesse uma ligação com o país isso aqui realmente tem não só para o exército mas também para o país porque eu vou contar a história fazendo esse trabalho eu conto a história do país o desenvolvimento do país isso para mim é de uma importância sensacional quem teve a oportunidade de estudar e aprimorar a educação ao longo da vida busca qualidade de ensino na terceira idade é o caso do gerontólogo João Batista aos 82 anos ele desenvolveu propostas para a universidade da maturidade em algumas instituições de ensino o objetivo é tornar as universidades mais acessíveis aos idosos o idoso precisa ser conhecido da civilização nem a família não sabe a maioria dos familiares não sabem que o idoso pode e deve ser motivado para viver e os especialistas garantem que a experiência de frequentar a sala de aula proporciona um envelhecimento saudável para o idoso nunca é tarde para começar mesmo aquele idoso que não teve uma escolaridade formal na época certa ele iniciar os estudos faz com que ele aumente a autoestima aumenta a sua inserção social o convívio com outras pessoas principalmente com seus pares com pessoas em situações semelhantes a dele isso faz com que ele tenha também a partir daí atitudes mais saudáveis compromisso desenvolvido pelo STJ desde a criação do estatuto do idoso com o programa Sociedade para Todas as Idades pessoas da terceira idade participam a cada 15 dias de atividades no tribunal e debatem soluções jurídicas para problemas que afetam o dia a dia 8 mil idosos já participaram do programa a grande função do Sociedade para Todas as Idades é ajudar o idoso a redefinir ressignificar o seu projeto de vida e a gente começa começa esse processo com um banho de cidadania que idade você tem não é importante ter uma idade o que vale mesmo é acordar pela manhã com uma imensa vontade de viver adote a fórmula indicada pelos mestres da vida saudável dê um pontapé na tristeza um empurrão forte na preguiça abrace a alegria e encharque-se de amor pela vida sinta-se jovem a jovialidade da mente renova o corpo agora você pode assistir todas as edições do Direito Meu Direito Seu pelo aplicativo do programa é muito simples para instalar o app digite no seu navegador app.vc barra dmds e siga as instruções ou ainda baixe o leitor do QR Code e fotografe a imagem ao lado o aplicativo funciona em todas as plataformas Windows, Android e iOS Direito Meu Direito Seu é preciso conhecer para fazer valer Direito Meu Direito Seu você precisa conhecer para fazer valer a sua revista eletrônica produzida pela equipe de TV do Superior Tribunal de Justiça termina aqui entre em contato mande sugestões muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto